Apesar da medonha Começando mas Aqui Vamos lá, vamos jogar um joguinho novo aqui The Ad Frontier The Ad Frontier, velho O bagulho é louco Escutando um somzinho aqui bem na manha Vamos lá, esse joguinho aqui é um joguinho de matar zumbi É isso aí MMO de página Acho que é isso que se fala, sei lá O nome aqui vai ser Rei dos noobs Vai ser o rei dos noobs aqui Deixa eu ver como é que tá, homem, mulher Doutor, farmer, chefe Sendo que cada um tem duas qualidades Cientista aqui Complete Ah, cria medicina Cria coisas medicinais Começa com 50 de dinheiro Repara armas e começa com 50 de dinheiro Ganha bônus de força E sei lá Perde 20% de experiência por penalidade Cada vez que morre Ganha 10 de acurácee 10 de acurácee 10 de acurácee E começa com uma Scorpion SMG Esse ali é o soldado, né Aqui tem um policial 10 de acurácee E 5 pistolas Skill, Shotgun Ele está de uma Machine Gun Começa com uma Machine Gun Esse aqui é o bombeiro Mais 20% de proteção Mais 10% de proteção Aqui é a agilidade, atleta Teacher, não sei o que lá Start, esta, esta Esse aqui são Vale de nada O que vale a pena aqui, gurizada? Eu acho que vale a pena Esse tipo aqui Faz medicina Faz itens de cura Tá ligado? Aí ó Faz comida de qualidade Prepara comida de qualidade Cria não sei o que lá Medicinal Repara arma Eu acho que eu vou fazer Esse aqui ó O engenheiro Porque ele repara a arma Tá ligado? Eu acho que vai ser bem útil Vou fazer aqui Deixa eu ver quais cores que tem Branco Aqui Meu cabelo tá Vai ser Aí preto Esse já tá bom Dá pra ver como é que fica atrás? Preto aqui ó Aí Aí fica da hora hein E é isso aí Vamos lá Não quero introdução Ok, ok Deixa eu ver como é que tá aqui Início Vamos ver como é que tá aqui Aê Tá uma live Diminuir aqui Vou aumentar aqui pra gurisa Só pode ficar mais alto que eu falando Tá uma live Aí tá tranquilo aqui pá Vamos lá Tá Comecei com 80 de dinheiro aqui XP nível 1 Engenheiro Tô bem de comida Tô com uma pistola Com 150 disparos Aqui acho que é a cidade né Sair da cidade Não tem cliente autônomo instalado Vai ser que lá Ó Dá pra instalar um launcher Véi Já vou instalar esse launcher aqui Tá ligado Você pode achar que seu software antivírus bloqueia os downloads acima Isto é simples Porque eles são arquivos novos E não tiveram tempo para construir uma reputação positiva Ah Agora entendi Rapaz Olha que é Vou achar esse launcher aqui Já Aí pá Ah não sabia que tinha Véi Sim Aqui Instalar o vírus Aí Dead fronter Criar E pá Ah Sempre melhor Não precisa ficar entrando na página Tá ligado Aí Go website Deixa eu ver se agora vai dar Fecha aqui ó Dead fronter Faster Gráfico Sim Simples Muito bonito Fantástico Fantástico né Tá ligado Por que que abriu aqui Poxa ele abre ali direto Ok Level 5 Tem chat aberto Abriu Abriu The Argy of Frontier De novo De novo Desgraça Ah Acho que agora Vai ficar melhor Pra mim Que daí eu posso Captura de jogo Deade Caralho Tem que esperar um tempo Tem que esperar um tempo ainda Nossa Um barulho Um barulho Tem que esperar um tempo Gráfico automático Não Introdução Inventário Mapa Logo Continui Acho que tá bom Tá bom né Grisada Como é que faz Aqui Tá aqui Corre Um bicho aqui Rapaz Tá morto Tá morto Vamos lá A tela é de cima A tela é meio estranha Quero saber Como é que eu faço pra Deixa eu abrir o inventário de novo Vamos ver como é que é né 3, 2, 1 Tem que esperar um tempo pra abrir o inventário Settings Nossa Muito baixo Best Gold Med Low Vamos botar best Aqui Sei lá Essa nerd Instruções Sitmapa Inventário Ono R Da Reloading Essa tela Só que tá pequena Só achei a tela Muito pequena Não sei se vai aparecer aí Que ela é pequenininha Provavelmente Acho que aqui seria melhor Acho que esse Launcher Days É uma bosta Vou até sair dessa merda aqui Vou entrar pelo jogo Vou entrar pelo jogo mesmo Vou abrir mesmo É orgulhoso É muita sacanagem Abriu o bicho Ainda tá pequeno Ainda tá pequena Ainda tá pequena Ainda tá pequena Ainda tá pequena O que é que é isso Devia ter completado a tela né velho, uma Jinguari, start, então vamos lá, tem uns guarda aí, deixa eu ver, tem uns bicho morto no chão, vira boneca inútil, tem um cachorro, morre demônio, nossa vou morrer, cachorro mata o cachorro infeliz, opa, deixa eu ver aqui, eu hein, nossa o jogo que é difícil de jogar, maluco, achei que era mais fácil, diga isso aqui, aperte, já tem um all all aqui, mas já tô sem bala, mas não, mata nunca esse bicho, ah meu Deus do céu, tá difícil de matar com essa pistola de merda aqui, tá, deixa, cadê o carro que tava aqui rapaz, meu Deus do céu, tá, chega perto do carro e pressiona, ah, ganhei um bastão, velho, deixa eu ver aqui, acho que eu fiz besteira aqui, ah, tá tranquilo, que isso, que isso, other girls on my brain, and you don't wanna play, Olha aqui esse maluco Morre nunca esse infeliz, velho Nossa Voou os pedaços do bicho, mano Caraca Ai ai, até agora nada de mais Tô errando pra caramba Esse bicho não dá nada Estou com 83 de experiência no cantinho O jogo não é um dos melhores O gráfico é meio zoado Tem um carro de som aqui na volta de casa Nem sei onde estou indo Ei maluco Acorda maluco O zumbi é muito burro também Esse zumbi não dura por nada Estou olhando no mapinha lá em cima Não gosta de cachorro não Sai cachorro do demônio Vai vim Vai vim Não Caramba Que pôr foi essa que abriu Aí ó Sai na malandragem Vem que eu mato na faca Eu mato na faca Acosto aqui no carro Como não quer nada E assalto esse carro O cara é ladrão aqui Que merda é essa mano Que merda é essa mano Acortei pra Olha Bala Munição 150 de munição Tira aquele bagulhoso ali Esse bagulho tá zoado mano Opa lixeira Aperta aí Aperta aí Vou achar o que é lixo aqui né Ah mano Tá de sacanagem comigo velho O que que é isso aqui Ah eu achei madeira mano Vou enfiar dentro da minha orelha Essa madeira Puta que pariu Olha o tamanho desse aqui Godines Tome 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 Olha como é que torna um gordo Porra Até zumbi gordo é É Aut 25 Bravo Opa Mone essa tia é verde morreu a irmã do Zenbolt eu posso fazer aqui respeitar em 100% e agora que eu posso fazer o inventário 10 segundos para ver que porra foi essa instrução não, não é instrução inventário, acho que é inventário tem que esperar 10 segundos o caralho me abram uma página pelo amor de Deus é uma bagulha de uma página nós todos irregulados e aí a hora é isso tá difícil hein caramba tá difícil aqui ó a comida temos munição é só 7 cheiro eu tenho comida tem um bastão aqui eu vou meter aqui o barulho e é isso por uma página para aquilo velho E aí e será que eu tenho que voltar na cidade e a Ana é trolagem vou voltar na cidade para mexer no xp a gente a gente a bola só de descer só Caetano cai cai e aí o caralho o o e aí o matar esses loucos só não é só não basta eu te liga só a cidade é para cá Ah, lá minha energia vai gastando Nossa, tô travado nos bagulho Você é louco Eu pulo? Caralho, já não tô errando tanto tiro Ah, meu Deus, olha só isso Nossa, que bosta Só fica girando, guisada Pega a manha, só kaita Só kaita Só kaita, rapaz Onde é que tá o bagulho dos... Nossa, olha quanto bicho Só kaita Só kaita Opa, opa Deixa mais pro cantinho aqui, tome Tome, tome Nossa, zumbi é muito burro, ó Não precisa nem acelerar Nossa Caiu que nem Nossa, ranquei cabeça O louco, velho Ranquei cabeça da tia, tu viu Olha o zumbi Parado ali Meu Deus do céu Trouxa Mano, como é que eu volto pra cidade, velho Pô, mas é bom que esse zumbi aqui tá foda, velho Ah, não gostei, mano A moral A câmera tá muito feia Ai, sem querer consegui Tá Entrar cá, né Então é isso Ah, velho Olha só esse jogo, mano Ele abre o bagulho nada a ver Não sei o que lá Dá uma missão, ó Tem seis horas e sete horas pra terminar essa missão Nossa, olha o bagulho bugado, velho Meu Deus do céu Olha isso Olha, tem mil e novecentos players no bagulho Tá feio o bagulho, mano Um só, hein Ah, aqui, ó Nossa, tô level 3, viu Aquele level 100 tava mostrando que eu upei Mas, tipo, eu upei mais de um level, né Tipo, level 100 ele não me tranca Ele continua upando Então, o que que eu posso upar aqui, velho Tem os primeiros e o segundo, a profissão, no caso Profissionais O que que eu vou avisar aqui Critical Meu Critical Meu Critical A chance de acertar Minha agilidade A minha defesa Minha força Meu tempo de municiar Eu tenho dez pontos free Dez pontos de free de... Sei lá Isso aqui eu acho que é... Precisa pra, tipo, pra tal coisa, entendeu Cara, explosivos Eu gosto de machinho Eu gosto de atirar rápido, tá ligado A atualização acabou de ser instalada World of Tanks Que legal Ah, então eu vou Cara Eu gosto de Rift Rift é da hora Dá mó danta, né Mas eu vou pegar Machine Guns, mano Gasta mais, tá ligado Mais compensação Aqui, ó Machine Guns e... Chance de acertar O Critical, velho E agora Seguinte, eu vou fazer assim, ó Vou deixar aqui Só aqui Porque eu tenho que... É muito fraco, tá ligado Então se eu errar muito, mano Isso vai me... Vai me dar prejuízo, tá ligado Provavelmente as armas daqui Não vão tacar pra caramba Então era só isso que eu queria fazer mesmo Olha isso, mano Tá de sacanagem Que todo mundo tem que ficar... Ah, olha isso, velho O cara vê se tem que ficar abrindo essa bosta agora Meu Deus do céu, mano Esse jogo tá de trollagem comigo, na moral Porra, gurizada É fogo, né É muita sacanagem Aí não dá, né Aí não dá, né Papai Oh, papai Start Ô, mano Precisa de uma... Machine Guns Caralho, tá rolando uma tiroteia aqui Nesses loucos Ó Pô, seguinte Eu vou ir até o infinito Só reto Pra ver qual é que é Se pá é por... Tipo, quanto mais longe eu vou Mais... Mais forte Fica os bichos mais coisa boa Eu acho Geralmente no jogo é assim, né, cara Tu começa no lugar mais fraco ali Os bichos fraquinhos E conforme tu... Conforme tu vai andando Tu vai achando as coisas melhor Fica isso aqui Não, não consegui entender Pô, nenhum Isso aí que é Que dá, ó Não fazer As aulas de inglês Logo, risada, viu Vocês só querem... Opa Cara, aqui eu só vou desviar Porque eu não tô afim de briga Cara, eu não tô afim de briga, maluco Vou crer o Michael Jackson Porque Michael Jackson, rapaz Na área, tá maluco Só no walk Aqui já começou com cachorro Eu vou começar correndo aqui Pô, já tô cansado, mano Tá maluco Olha aí, mãe Só vou aí Só vou, só vou Só vou Só vou Caga pra esses bonecos Pra esses zumbis de bosta Só vai Só vai Só vai Opa Ô, merda Ó aqui, ó Esse aqui no chão aqui Tem coisa Bala de 9mm Mas eu uso uma 22mm, eu acho Vamos continuar Puta merda Cachorro do demônio Só vai, só vai Aí já estamos no terceiro Primeiro Segundo Já estamos no terceiro cenário Tô começando no terceiro cenário Já começou Um outro Começou ali com cachorro Esse aqui já começou com cachorro e o zumbi Cachorro e o zumbi Viu, pá Pum pra caralho Só vai, só vai, gurizada Só vai Xp tá em 14 Só vou reto, mano Só vou reto Uma hora eu vou começar a achar uns itens melhores Claro, e bicho é os mais fortes também Até agora parece que tá tudo normal no joguinho Mano, na moral Tem um policial ali já Policial zumbi Tem um gigante aqui Ah, mano, não consigo ver porra nenhuma, mano Eu botei no gráfico bom e fica assim Settings Oh, best Good Médio Low Very low Nossa, mano Oh, muito ruim é melhor de ver do que aquela bosta ali, mano Fica um bagulho nublado, mano Cê tá louco Ó, aqui já tô no quarto bagulhoso Então tem que Ó o tamanho do pessoal daqui Ó, padrinho que eu já tô acertando todos os tiros, ó Caralho, o gordão daqui é mais forte, ó Viu, o gordão daqui é mais forte, mano Deixa eu dar uma volta Aqui, ó Vamos ver aqui, cê zumbi, tranca Nossa, olha lá a bugada que deu Curuz Curuz Tem um carro branco, amarelo aqui, ó Vou pegar a coisa nele Vou dar meus tines com isso aqui Ah, rápido que tu é, né, filho? Até brinco com ele, não dá nem graça Ó, a câmera muda, velho Conforme tu Tem um louco morto aqui, vamos ver o que tem de bom esse louco aqui Ei Ah, mas é munição Passa reto, pá Opa Só não posso trancar Tá aqui Caralho, dá pra entrar nas casas, velho Ô, te liga, mano Caralho, dá pra entrar nas casas Te liga, maluco Ah, sério que eu não... Ah, que troll, tem um bagulho pra pegar ali Mas não dá pra pegar, maluco Aí não dá, né Aqui, aqui, acho que vai dar, mano Aí Deixa eu ver o que tem nessas barras aqui, hein Munição Caralho, todo mundo tem munição aqui, velho Parece Resident Evil 4 Tu mata um bicho ali Caiu a 12 do bicho Tá de sacanagem com a minha cara, é Ó, essa casa tem 70 andares, velho Na moral Meu moleque anda de lado, de frente Ó Ah, a tia morreu aqui dentro Ô, luco Sai de mim, demônio Só no kite, cruzada Só no kite Não precisa se apavorar Só dá uma corridinha mais rápida ali Opa, achei um Andoritos aqui Doritos já Tá valendo, Doritos, cruzada Tem um banheiro aqui Como assim? Vamos subir Vamos até o topo Vou lá do telhado Lá do telhado eu pulo Ah, ele morreu os três no armário No armário não Na cama, né Porra de desenho Feio pra caralho Uma ceba Deixaram uma ceba na geladeira Meu Deus do céu, velho A moral Estão descendo essa bosta aqui Achei nada de bom, mano Eu não vou ficar entrando de casa em casa Acho que na rua vale mais a pena Pô, peguei um salgadinho Munição e uma ceba, mano Eu quero é a arma, mano, maluco Eu vi que aqui atrás Aqui pra trás tava Tinha um bagulhoso aqui Pra pegar Aqui, ó Acho que esses carros que devem ter os itens bons, tá ligado? Ó, tem grana, mano 75 de grana Já é alguma coisa Não posso correr muito Vai, que dá merda aí Deixa eu ver Acho que nesse mapinha aqui mostra Os bagulhoso amarelo Que dá pra pegar Deixa eu ver se realmente é Ó, eu acho que é isso aí, ó No mapa ali aparece Onde tem os Oh, caramba Duzentos e poucos Tem mais bagulhoso pra pegar, tá ligado? Tem gente Morta sentada, né? Incrível Ó, tinha 1900 players Eu não vi mais nenhum Só no comecinho do jogo lá Aí tu quer que eu chore, né, mano? Ah, não, mano É que eu chore, velho Opa Mas no começo já achei a mina aqui, já Vai, vai, metralhadora 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 Munição Não deve ser bom Ah, vou começar a matar esses loucos Ah, olha que idiota que é isso, velho Não dá nem graça Nossa, eu vou saber se dá desse cara Poxa, dei três tiros no cara Vou começar a matar Opa Primeira vez que eu tenho uma mordida Ó, vou passar por eles Olé Ó Ó Olé Olha que trio Um tranca o outro Olha que idiota Nossa Os malucos voam maior longe, tá ligado, com tiro 60 já Opa, já posso me curar Ai, ai Pessoal minha, esse cara tá com tatuagem Acho que se mirar na cabeça dá mais dano Ó o cara decidiu Eu não quero mais brigar contigo Vou lá Opa Tô trollado com os bichos Nossa, a sequinha voou longe Ó, já tô indo pro sexto mapa já E até agora não vi nada de diferente Pra mim, pra mim tá mesmo a bosta, tô matando os bimbis com pistola Ó, eu tô com 77 de XP Nossa, eu tô errando o tiro feito bicho É, eles tão, creio eu que eles estejam mais resistentes, né Mas mesmo assim ainda Sei lá Sei lá Toma desgraça Opa 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 Eu não entendo O cara viu minha pistola e decidiu Não Quer saber, o cara tá armado Não tô afim, não Ah, cara, eu acho que tem mais zumbi agora Vai só dar uma corridinha Opa Opa Meu Deus do céu A gente tá tomando só na boca Só um tiro Caramba Nossa, velho Esse aqui tem mais zumbi, hein Mas continua uma bosta Continua tomando tiro E são fracos Acertei as paletas do gordo lá longe O gordo deve estar puto comigo Ó lá Tá errando tudo, mano Esse gordo aqui dá pra brincar com ele Ah, velho Dá uma trola gorda Até no jogo Ó, 83 de grana Ah, velho, é normal o joguinho Não vi nada de E muito bom no jogo É 3zinho até Só achei meio quadrado E tipo, o mapa é a mesma coisa do outro, tá ligado? Eu acho que o que deve variar aqui, mano Eu acho que o que deve variar aqui, mano É a força que os bichos tiram, tá ligado? E conforme tu vai indo E conforme tu vai indo Eu acho que É vida, aumenta E eles vêm Aumenta a variedade, tá ligado? Bem mais, eu acho Então, sei lá Pra mim tá Continua matando os gordos de longe Com uma pistola Pistola do começo do jogo Até onde será que vai esse mapa, velho? Até agora não achei uma arma Eu tô com 250 de grana Não sei se isso é bastante Minha missão é o que, velho? É ir reto Pra ver até onde eu vou Pra ver o que eu acho Até agora não vi se eu tô ganhando Se eu tô achando coisa melhor Porque muitas coisas estão uma bosta ainda Essas coisas tísicas aqui no outro caminho Não gosto de cachorro Pô, só porque eu não gosto de cachorro Vai vir dois agora Morre de mo... Nossa, me acertou, mano Aleluia Opa Só no kite Só no kite, rapaz Ô Senti uma dificuldadezinha aqui, hein Achei que esses cachorros demoraram pra morrer com a minha pistola Queria ver que agora tá ficando mais difícil, hein Continuo trolando o zumbi pra caralho Ainda tá bem tranquilo Zumbi são burro pra caralho Tô vendo o carrinho lá em cima Teste clear, não sei o que lá Será que dá pra tirar pelos carros? É, eu acho que não, hein Ah, daqui dá Vem twittal, gordinho Nossa, o gordo feio, mano Na moral Nossa, que fralho Olha esses gordos, velho Na moral Olha isso Oi, doutor do nada aqui Ai, diabo Ué, será que acabou a minha munição, mano? Mó Acabou a minha munição, velho Ah, agora vai ficar chato de matar esse bicho Agora eu vou ter que fazer o kite corrida Enquanto vê que os bichos vão te acertar Tu só dá uma corridinha, tá ligado Pera aqui Tá aqui Agora eu não vou poder mais ficar batendo os bichos Então eu vou ter que começar a procurar munição Porra, não tinha nada, velho Ah, não Dei troll, mano O que é isso? Uma mulher pelada, mano É um louco Criança não pode jogar esse jogo, hein Por que que eu entrei aqui? Ah, tá Ah, vamos lá Uma água, mano Porra Porra, bicho Tô ficando rico Tá ligado? Passando a manhota Sem despertar a atenção dos bichos Agora corre Seguinte aqui atrás A telizinha aqui Eu já roubei o carro Nossa, roubei o carro Mas Puxa vida Vai se curar Eu não quero me curar Ah, velho Na moral eu não devia Eu devia ter parado agora E começar a procurar coisa Mas eu vou continuar andando na rua Mesmo não tendo arma, né Tinha uma missão Nem lembro que era a missão, mano Você ganhava um dinheiro aí Puta merda O cara tá bem ali Deixa eu tentar ir na manhota aqui Peguei Sai, diabo Tome Ah, tu não me conhece, velho Eu sou o rei do kite, mano Rei do kite inverti Oh, já começou a diminuir O dinheiro que eu ganho, mano Aí eu fico triste, tá ligado Até agora os mesmos bichos Só aqui Corre no meio deles É, eu acho que esse mapa é infinito, velho Eu creio como é que eu vou fazer Pra voltar pra cidade depois Não olha demais, ó Tá ligado É, atravessei mais um Não achei, porra, meu Ah, mano Tá ficando chato já esse jogo, na moral Isso aí me dá nos nervos, velho Pô, nada, mano Vamos na manhã agora Vamos ter que recuperar a estamina Será que tem chefão esse jogo, mano? Tem uns boss fortes Pra caralho Tá, tem uma pessoa ali deitada aqui Dá uma corridinha Vê se eu acho Até agora não achei nenhum tipo de arma Nem nada Só munição de outras armas Achei salgadinho Bala agora Marinha de goma Isso aqui é mercado? Ó, tem certeza pra abrir esses bagulhos aqui, né? Isso daí dá pra entrar esses bagulhinhos? Não dá Opa Tem um morto aqui Vamo lá, rapaz Me dá uma arma Usei Não sei o que, ó lá Puta merda mesmo, hein? Ó, achei que aqui dá pra entrar, hein? Não dá pra entrar E agora não tem nada de bom aqui Tô vendo um bagulhoso aqui Vou ver o que tem aqui dentro Munição de 12 Ó, já tô começando a gostar Munição de 12 Vamos quebrar a cara desses bichos aqui Ui, agora tomei Ah, não Agora tu vai ver Vou te dar o kite invertido Tu também vai tomar o kite invertido Olha a velocidade Que é o Zenbolt no kite invertido Kite invertido Kite invertido Rapaz, é que é o rei do kite invertido Eu, hein? Quem é? Então tá Ai, não vi que eu ganhei O jogo tá bem chato mesmo Nada de bom Na estante que eu vou ganhar uma 12 agora Só cuido Mais remédio Pelo amor de Deus Ah, velho, esse jogo tá... Tem nada de bom esse jogo, mano Peraí que tem mais um... Uma porta ali Não sei o que é pra sair Não quero sair Sube esse escape Eu acho que... Dificilmente o cara consegue achar uma arma aqui nesse jogo Vamos morar Pô, fui longe pra caramba E não dropei nada ainda Tem o Godinus aqui dentro Ah, ô Godinus Ah, tá me encheu o saco Aqui já dá pra fazer o kite invertido Já Ah, o Gordo nem precisa correr Olha só O kite invertido no Gordo Ó, sujou uma mulher do nada ali Opa Eu, hein Que trollagem Mato pela porta Velho, eu quero arma, mano Quero arma, velho Tô cheio de munição Mas não tem arma Matando essa boss de bastão Aqui, esses diabos Olha isso Não dá nem graça Deixa eu ver se tem alguma coisa boa pra dentro Não tem nada boa pra dentro Vem, Gordinus Isso na cabeça Peraí, vou subir mais Caramba, esse bagulho vai até onde, mano? Baita num prédio também Ah, munição, velho Eu acho munição Mas não acho Será que dá agora pra atirar? Não, dá Nem precisa matar, tá ligado? Ih, eu ganhei uma cola, mano Puxa vida Vocês vão ver que vai me chão Tem que matar esse diabo Vou ter que usar o kite invertido nos dois agora Só no kite invertido Aqui é easy de fazer o kite invertido Só leds Só led, só led Opa Muniçãozinha pra minha pistola Eu acho que era, hein Tô ligado bem A mina atrás do bagulho, velho Você é louco Nada de bom aqui Ah, mano Eu pedi muito uma pistola, velho Esse jogo Só uma, mano Tá ligado? Uma melhorzinha Não precisa nem me dar a metralhadora Não tem nada, velho Pô, que bosta de música é essa? Ai, eu tô com o bagulho cheio Ai, ai Eu acho que tá na hora de eu voltar Minha mãe, eu faço pra voltar agora Ó Achei um bagulhoso aqui Ah, mano Já enjoei esse jogo, na moral Esse jogo abre página, velho Pra te poder mexer nos teus bagulhos Pra que que eu vou querer isso ali, velho Pra bloquear o que, mano Na moral Caralho, tô dando tudo bem Isso aqui eu vou jogar Foda Dá pra comer mais? Quero comer Come boneco do diabo Nossa, você viu? Olha que é isso A mina é muito louca, mano Ué Ah, mano Tá de sacanagem Ah, não, não, não Chega Ah, que jogo que tá chato, velho Salve Zidante Tá ruim esse joguinho, mano Na moral Consegui enjoar do joguinho já Joguinho mó ruim Eu vou sair dessa bosta aqui Você é louco, velho Joguinho mó ruim Vamos pra uma coisinha melhor, então Ai, ai, ai Vamos pra uma coisinha melhor Joguinho 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 Agora a gente pega aqui e bota assim, ó Imagens A gente dá ele aqui, ó E bota aqui, ó Ai, bota aqui, ó acho que é isso aí eu tô olhando aqui ó aí eu tô olhando aqui ó pra cima aí o que eu faço? ajeito aqui e já vou ensinando como é que é que você metalizou o Magic é a imagem 3 local pega aqui ó pum dá um ok já lega lá aqui no fundo ah minha mãe vai ficar não vai ficar aparecendo você velho é bom apareci vai dar aquela aumentada que bacana e já larga aqui ó deu grisada fácil easy ele tá aumentado aqui ó pode aumentar até pleno também pode aumentar até pleno e daí eu faço o que? meto aqui ó adicionar captura de jogo aí boto só lol adiciono captura de tela boto janela especificada qual a janela aqui quem tá de lolzinho aqui pá botei minha senha tá ligado dão ok ok eu hein é essa bosta aí engraçado isso aí velho deixar essa bosta aí desse jogo ah que jogo ruim na moral velho ah não gostei de nada desse jogo ah não gostei de nada desse jogo ai celular e aí olha que da hora bote numa das duas missões mundiais novas aqui ó esse aqui que é da hora ai Recompensa Bateu oito dragões? Aí tá trolando. Capitou uma janela, aí bota ela aqui ó. Da ok. É esse aí que a gente quer. Clipa de fundo ali. Mete aqui ó, bonitinho tem que ficar bonitinho. Quando ele não quer ficar bonitinho tudo. Só levantar ali. I should be here. 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 Ah, o que tá acontecendo? Sabia? É, ajeita aqui ó. Já me chamaram já pro rolê. Não rapaz, meu Deus do céu. Aí ó. Ficou da hora, tá ligado? Ficou da horinha, maluco. Ficou da hora! Ficou da hora, maluco. O que acontece, entrares, está ligado. Foi uma corrida que falha. Ficou da hora, brincadeira que você pode brincar. Ficou da hora. Ficou da hora. Ficou da hora, sabe o que eu toque. Acho que aí tá ótimo. Tá bom. Tá ótimo. Acho que ninguém vai ver aí agora. Tchau. 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 Fiu, vega. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?